Olha, um adolescente de 17 anos que foi assassinado por volta das 5 da tarde, na terça-feira de ontem. Inclusive, há tiros, isso na frente de um cemitério. Ele foi enterrar um amigo adolescente que também foi morto. A gente tem aí algumas informações que a suspeita de envolvimento. Mas olha, muitos jovens, a gente vai ver as fotos daqui a pouquinho, jovens demais. E a gente aí tá no ar, olha aí você, observando aí essas fotos. Olha que tristeza. São muito novas, cara de criança ainda. E a sensação, gente, que a gente tem é que o que é que tá acontecendo com as nossas crianças, com os nossos jovens, né? O que é que realmente tá acontecendo? E eu fico a pensar como é que não estão essas famílias, né? Como é que não estão esses pais? E eu chamo a atenção de vocês que têm adolescentes em casa. Por favor, por favor. Esculpe, Marcelo, corta aqui pra mim. Por favor, pais, observem seus filhos. Adolescente não é pra estar bebendo álcool, não. Álcool é pra adulto. Eu espero, né, que esteja com consciência. O adolescente ainda tá em formação. Ele não tem capacidade de discernir o que é bom e do que é bom, não. Ele tem que ser educado. Então, pelo amor de Deus, observem seus filhos. Olhe como eles andam, com quem eles andam, por favor. Porque é triste, eu tô cansada de dar essas notícias aqui. Chegar a bareta, mais um morreu. Bareta é novo. Bareta é adolescente. Bareta é avô, ele sente também. Eu sou mãe, eu fico imaginando. Meu Deus, livra todo dia, eu oro. Meu Deus, livra meu filho. É difícil, gente, tá difícil. E eu peço a vocês, olhem, sabe? Vizinho, olhe também, olha, dá um toque. Minha filha, minha vizinha, seu filho tá com uma amizade estranha. Acorde, converse com ele, sabe? Chame pra xinxa.